Votar pra quê? Votar pra quê? Votar pra quê? Votar pra quê? Olá, aqui é Eliana Silva e este é o quarto episódio do podcast Votar pra quê? Uma iniciativa da Redes da Maré. Para saber mais sobre os nossos projetos, segue a gente no arroba Redes da Maré em todas as nossas plataformas digitais. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Chegamos no quarto episódio da nossa série e vamos seguir falando de como a política faz parte da nossa vida e do nosso cotidiano. A gente já viu como a articulação para escolher quem vai nos representar impactou de forma positiva muitas lutas que ocorreram nas favelas da Maré. Neste episódio, vamos falar sobre a representatividade nos cargos que vamos escolher nas próximas eleições em outubro. Vem comigo! VOTAR PRA QUÊ? 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 Você sabe o que significa democracia? Essa palavra que a gente tanto ouve nasceu há muito tempo atrás lá na Grécia. Ela vem dos termos demos, que significa povo, e kratos, que significa governo. Então, podemos traduzir a palavra democracia como um governo do povo. dentro do sistema político que a gente tem aqui no Brasil, isso significa que todos os cidadãos e todas as cidadãs têm o direito de escolher quem são as pessoas que vão ocupar os cargos políticos e nos representar. Mas será que as pessoas que ocupam esses cargos hoje realmente representam a gente, o povo, como a palavra diz? Vamos ver. Se olharmos a Câmara dos Deputados de Brasília e as pessoas que a gente escolheu para trabalhar no cargo de deputado federal nas últimas eleições, por exemplo, temos o seguinte perfil. Das 513 pessoas eleitas, 436 são homens, quase 85%, e apenas 77 são mulheres, o que corresponde a 15%. Para a gente conseguir visualizar melhor todos esses números e percentuais, vamos imaginar que estamos entrando numa sala com 20 pessoas. Seguindo a proporção da Câmara em Brasília atualmente, a gente tem 17 homens e somente 3 mulheres nessa sala. No Senado, o cenário também não é muito diferente. Só 13% das vagas foram ocupadas por mulheres. Além de desigual, isso é muito pouco representativo se a gente comparar com o perfil das pessoas que votam no Brasil. No episódio passado, a gente falou que 53% dos eleitores brasileiros são mulheres, ou seja, mais que a metade da população que vota. Assim, se a gente usar essa mesma proporção, a sala que a gente entrou deveria ter 11 mulheres e 9 homens. Agora, fazendo um recorte de raça, 75% dos deputados e deputadas eleitas em 2018 se consideram brancas, 20% pardas e 4% pretas. A nossa sala de 20 pessoas agora tem 15 pessoas brancas, 4 pardas e 1 preta. Das 77 mulheres deputadas federais eleitas em 2018, somente 9 são negras. Esse número representa 1,75% do total de deputados e deputadas eleitas na Câmara. Além disso, desse total, duas pessoas se autodeclararam amarelas e uma pessoa é indígena, em porcentagens que não chegam a 1%. É uma representatividade tão pequena que, no exemplo da sala de 20 pessoas, não seria suficiente nem para chegar a uma única pessoa. Como também falamos no episódio passado, o Tribunal Superior Eleitoral não tem nenhum dado sobre cor ou raça dos eleitores e eleitoras. Mas, para comparar, vamos usar dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, que levanta os principais dados sobre as pessoas que moram no Brasil. Segundo o Censo 2010, o último feito no país, a população brasileira se dividia assim. Cerca de 48% das pessoas se autodeclararam brancas, 43% pardas, 8% negras, 1% amarelas e 0,4% indígenas. Mais uma vez, dá para perceber a diferença da representatividade entre os políticos eleitos e a realidade do Brasil. Isso aparece também quando falamos da idade e profissão declarada dos políticos. A maioria dos deputados tem entre 51 e 60 anos e são empresários, médicos ou advogados. Quantas pessoas assim você conhece? São essas pessoas que vão criar e mudar leis, cuidar do dinheiro público e outras tantas funções que a gente já comentou nos episódios anteriores. Por isso, a gente precisa ficar muito atenta na hora de escolher em quem votar. E quem vai poder votar em outubro? O voto é obrigatório para todas as pessoas entre 18 e 70 anos que nasceram ou se naturalizaram brasileiras e que são alfabetizadas. A ideia é que essas pessoas representam bem toda a diversidade de gente que existe no país e contemple a maioria da população. Os mais jovens também podem votar, apesar de não ser obrigatório. Pessoas com 16 e 17 anos têm direito ao voto facultativo, ou seja, elas não são obrigadas, mas podem votar se quiserem. Assim como as pessoas com mais de 70 anos. Mas sabia que nem sempre foi assim? No episódio anterior, a gente falou que por muitos anos só os homens ricos e mais velhos podiam votar. As mulheres conquistaram o direito ao voto em 1932. E só dois anos depois, em 1934, a idade mínima para votar foi de 21 para 18 anos. Foi só em 1988, depois do fim da ditadura militar e do início da redemocratização do Brasil, que os jovens de 16 e 17 anos puderam ter esse direito também. Mas se não é obrigatório, por que votar então? Chamamos para conversar com a gente a Milena Donária, uma jovem de 17 anos que vai votar esse ano pela primeira vez. Ela é estudante e mora em bom sucesso. Fala pra gente, Milena, por que você vai votar esse ano? Primeiramente, eu, de começo, assim, eu não queria votar. Porque eu não sou muito ligada a isso, as coisas de política e tal. E só ia fazer isso quando eu tivesse 18 anos mesmo. E, tipo assim, eu sou obrigatório votar. Mas aí, umas pessoas falaram comigo, falaram que era bom, porque ia ajudar mais e ajudar, né? A nossa, o nosso país. Aí tá, fui lá e fiz o título pra poder votar. E, assim, espero que, se a gente mudar, né, melhore o estado do nosso país, fique bem, né, as coisas. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, entre janeiro e abril deste ano, mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos tiraram o título de eleitor para poder votar em outubro. E isso também aconteceu em 2020, nas eleições para prefeito e vereadores, quando pouco mais de 1 milhão e 30 mil jovens de 16 e 17 anos do Brasil puderam votar pela primeira vez. Agora, em 2022, esse número mais que dobrou. São mais de 2 milhões e 116 mil jovens cadastrados. Um exemplo disso podemos ver nas zonas eleitorais da Maré, onde, em 2020, eram somente 375 jovens votando. Já em 2022, são 2.084 jovens cadastrados. Isso significa um aumento de 455%. Incrível! Parabéns para essa juventude engajada. Como mudar esse cenário tão pouco representativo na política? No último episódio, a gente falou sobre a importância das lutas e mobilizações comunitárias na Maré. E também como a atuação das mulheres foi fundamental para as conquistas e avanços nos direitos mais básicos, como ter água encanada, escolas e creches, por exemplo. Mas quando olhamos hoje a política partidária, diferente das mobilizações comunitárias na Maré, a representação feminina, infelizmente, é muito baixa. Afim de aprofundar um pouco mais a discussão sobre a representatividade de gênero, o Instituto de Pesquisa Data Senado e o Observatório da Mulher contra a Violência publicaram, em maio de 2022, o relatório Mulheres na Política, que é resultado de uma pesquisa feita com 2.850 candidatos às eleições de 2018 e 2020. O objetivo da pesquisa é entender o que pode estar envolvido nessa baixa representatividade feminina nos cargos e também a violência política que envolve a questão de gênero. Dentro do ambiente político, 32% das mulheres ouvidas já relataram ter sofrido algum tipo de discriminação por causa do gênero, ou seja, 3 em cada 10 mulheres. Isso acontece quando um homem, por exemplo, impede que uma mulher fale durante uma sessão. Também quando diz que uma mulher é descontrolada, ou em casos de assédio sexual. Tudo isso já aconteceu dentro das casas legislativas e dos órgãos governamentais. 66% das pessoas ouvidas acreditam que os partidos políticos precisam dar mais condições iguais e as mesmas oportunidades de se eleger. Isso passa pelo dinheiro usado na campanha, por exemplo. No Brasil, desde 2009, existe a lei de cotas, que obriga os partidos a ter pelo menos 30% de candidaturas femininas para concorrer às eleições. Porém, o que a gente vê é que essas candidaturas não se refletem nas pessoas eleitas. Nós convidamos para conversar com a gente a Fabiola Leal, que é advogada e mestranda em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Ela é especialista em processo legislativo. Fabiola, conta um pouco para a gente sobre a lei de cotas e como podemos construir uma política que tenha mais mulheres no poder. O primeiro passo para a gente garantir que a gente mude esse cenário de subrepresentatividade feminina na política é exercendo o direito ao voto. Na eleição de 2018, cerca de 33 milhões de mulheres não foram às urnas exercer o direito ao voto e deixam de escolher as suas representantes aos cargos políticos. A gente precisa votar e a gente precisa votar em mais mulheres. E aí votar em mulheres que estejam, de fato, comprometidas com a pauta da defesa das mulheres nesses cargos políticos. Uma forma de a gente fiscalizar se os partidos estão cumprindo tanto a lei de cotas quanto a determinação de investimento em candidaturas femininas é observando o processo legislativo. Então, observando se o partido possui candidatas mulheres e se essas candidatas mulheres estão tendo devido investimento. Se elas estão com material na rua, se elas estão com tempo de TV, se elas estão circulando os espaços e se elas estão, de fato, com chances de serem votadas. Caso se perceba alguma movimentação de fraude à lei de cotas ou de falta de investimento em candidaturas femininas, a denúncia pode ser realizada nos canais do TRE. Obrigada, Fabiola, pela sua participação. As eleições estão chegando e vale a pena parar para pensar. Você já escolheu seus candidatos e candidatas? Essas pessoas estão alinhadas com a sua realidade e com as coisas que você acredita? É para a gente ficar atenta mesmo. Todo mundo. Como a Fabiola falou, a gente precisa exercer o nosso direito de votar e escolher bem quem são as pessoas que, de fato, nos representam. Só assim, a gente faz com que as nossas vozes sejam ouvidas na construção das leis, distribuição de dinheiro e fiscalização dos poderes executivos. Vamos votar por uma política democrática, diversa e representativa, que signifique, de fato, o governo do povo. Votar pra quê? 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 Curtiu esse episódio? Então fica ligado nos próximos e não esqueça de compartilhar. Este podcast faz parte de uma série de cinco episódios para contribuir com informações apuradas e checadas para que você, moradora e morador do Conjunto de Favelas da Maré, se informe e vote com consciência. Ouça grátis no site da Rede da Maré, no Spotify e de mais plataformas digitais. E os links com todas as fontes para a construção deste episódio estão disponíveis na descrição. Para maiores informações, dúvidas ou comentários, envie sua mensagem para podcast.redesdamaré.org.br Obrigada e até o próximo. Este podcast foi produzido por Geisa Lino e Bia Policic. O roteiro e pesquisa por Guilherme Petro. A edição Amanda Rara. A montagem e trilha sonora Cainan Bomilka e a locução Eliana Silva. VOTAR PRA QUÊ 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 Legenda por Sônia Ruberti